Olá, queridos alunos e queridas alunas. Eu sou Thais Aranha Rossi, cirurgiã dentista, comestrado em saúde comunitária, doutorado em saúde pública e sou a professora responsável pela disciplina de introdução à educação à distância. Eu gostaria de dar as boas-vindas e acolher a todos vocês. A disciplina de introdução à educação à distância é a primeira do curso de especialização em saúde coletiva. Ao término desta etapa, esperamos que você compreenda os fundamentos teóricos e metodológicos da educação à distância, seus limites e possibilidades e os ambientes virtuais de aprendizagem. Trabalharemos juntos algumas ferramentas para que você possa organizar seu tempo e dominar as funcionalidades do AVA. Essa etapa é de fundamental importância, tendo em vista que grande parte do curso ocorrerá por aqui. Motive-se e explore bastante o Moodle. Seu tutor e a turma serão grandes parceiros nesse processo e eu também serei partícipe nesta disciplina. Visamos que nesta fase você compreenda como funcionará todo este curso à distância, com vistas a garantir sua participação ativa neste processo de ensino e aprendizagem. Esta videoaula será conduzida a partir das unidades da disciplina e posteriormente trataremos do processo de avaliação. Cada unidade da introdução à EAD terá duração de uma semana. Eu espero que vocês aproveitem as discussões. Bom, na primeira semana, ela é destinada para que você se aproxime do ambiente virtual de aprendizagem. É importante que você navegue pela disciplina, que você observe as distintas funcionalidades. Destine um tempo para assistir o vídeo do curso, caso você ainda não tenha feito isso. Sempre existirão textos de referência e outros materiais que nortearão as discussões e as atividades da semana. Na primeira semana, você deve atualizar seu perfil no Moodle. Atualize todas as informações e não se esqueça de colocar uma foto. Dessa forma, poderemos nos conhecer. E para nos conhecer ainda melhor, faça sua apresentação pessoal no fórum e retrate as suas expectativas quanto ao curso. Caso tenha alguma dúvida, você pode adorar consultar os tutoriais no Moodle, disponíveis também no ambiente virtual de aprendizado. A segunda unidade da nossa disciplina é destinada à discussão sobre as tecnologias da informação e comunicação, as TIC, e os fundamentos teóricos e metodológicos da educação à distância. Algumas questões importantes para debatermos são O que é a educação à distância para você? Quais são as suas experiências? O que os principais autores de referência abordam sobre esse tema? Como as tecnologias estão presentes na nossa sociedade hoje? Como elas se relacionam com a educação? Bom, essas e muitas outras perguntas vão nortear o percurso importante que teremos nessa semana. Existirá um tempo destinado para que você possa organizar o seu plano de estudos. O que é isso? Existe um modelo de plano de estudos disponível no Moodle que você poderá utilizar para planejar de forma estruturada a sua rotina de estudos. É importante que você aborde como fará a distribuição da sua carga horária semanal. Isso vai lhe ajudar a ser um agente sempre participativo durante todo o curso. O que lhe proporcionará uma trajetória bastante enriquecedora. A organização é fundamental para que você possa aproveitar o curso. Quando concluir seu plano de estudos, faça um envio para seu tutor. E dessa forma, você também estará exercitando o envio de arquivos. Neste período, teremos discussões valiosas no fórum. Participe ativamente. Na terceira semana dessa disciplina, debateremos a aprendizagem e a construção do conhecimento na EAD. Serão discutidos alguns temas, como a ação pedagógica na perspectiva da autonomia, como se dá o processo de ensino e aprendizagem na educação à distância, seu percurso histórico no Brasil, avanços e limites. O debate no fórum é de fundamental importância. Nós teremos um período para estudo dos materiais indicados e também uma atividade. Aqui também objetivamos que você possa dominar a ferramenta de envio de mensagens assíncronas, pois também deverá utilizá-la bastante durante este processo. Por fim, na última semana desta disciplina, trataremos da cybercultura, do papel do professor, da tutoria e do aluno no processo de ensino e aprendizagem. O foco central desta unidade será o estudo dos materiais indicados e o debate no fórum. Aqui é importante refletir sobre algumas questões. O que é cybercultura? Como se manifesta em sua vida? Qual o papel de cada um de nós neste processo de ensino e aprendizagem? Qual o papel da educação à distância nas nossas vidas? Como se dá a construção coletiva do conhecimento? Nosso objetivo é que tenhamos um crescente de esforços, momentos bastante proveitosos e de muita aprendizagem durante o período da disciplina. Vou falar um pouquinho sobre o processo de avaliação. A avaliação do aproveitamento de estudos será processual e ocorrerá por meio da participação no fórum, exercícios práticos para a utilização das ferramentas no Moodle e também a avaliação presencial. Assim, sua nota será computada a partir do somatório das seguintes avaliações. O domínio das ferramentas e dos exercícios práticos, as suas participações nos fóruns e a avaliação presencial. A participação nos fóruns deve considerar as contribuições apresentadas por você, aluno, sua capacidade de reflexão da realidade local e da utilização dos textos e dos materiais propostos. Os critérios de avaliação serão o número de participações e os aspectos colaborativos nas reflexões, a profundidade destas reflexões, a articulação destas com os conteúdos dos textos recomendados e o diálogo com as reflexões dos colegas, que é importantíssimo. Os exercícios práticos de adição do perfil, de atualização do perfil no Moodle, envio de arquivos do plano de estudos e utilização das ferramentas de comunicação síncronas e assíncronas fazem parte da avaliação da disciplina, pois o domínio dessas ferramentas é de fundamental importância durante o curso. Todas as disciplinas terão uma avaliação presencial, que ocorrerá em uma data agendada pela coordenação do curso, na presença do tutor e alguns de nós professores. Bom, então eu deixo um grande abraço para todos vocês e desejo um excelente curso. Legenda Adriana Zanotto